Ai, vem! Segura mais um pipocito no Brasil! Ah, Gostasona do papai chegou! Vai! Oi, oi, oi! Sonha a pegadinha do negão e chama pra dançar, vem! Vem, vem! Nela! Que que é isso? Vem! Gostasona sai na rua, sangue a rapaziada Seu rebolado é igual uma cobra Eita! Ela usa short e curto, ela rasga, ela detona E o povo grita em couro, elementos que em tesouro A danada é gostosona Ela faz pobre bebê, faz Chico virar lalona Gaitão! E rasga sua zampona Homem sério de verdade, por ela se apaixona Também estou nesse soco Eu já amarei o fogo Por causa da gostosona Soca a pegadinha do negão e chama pra dançar Mulherada lá no bairro morre de ciúmes dela Casadas estão unidas para dar um coro nela Eu que sou desimpedido, meu coração tá sem dona Eu quero é subir no trono Tô doido pra ser o dono No corpo da gostosona Chama-me ao Gaitê! Chama-me ao Gaitê! Que que é isso? Gostosona sai na rua, sangue a rapaziada Seu rebolado Uma cobra mal matada Ela usa chote curto, ela raja, ela devora E o povo grita em couro Ela é mesmo um tesouro A danada é gostosona Ela faz pobre bebê, faz Chico virar lalona Gaitê! E rasga a sua zampona Homem sério de verdade Por ela se apaixona Também estou nesse jogo Eu chamarei fogo Por causa da gostosona Oi, oi, oi O que que é isso? Prepa, prepara Só na pegadinha do negão E chama pra dançar Um, três Sucesso!